Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer aqui uma receita de uma sobremesa, super fácil pessoal facinho e deliciosa, viu gente? Então, primeiro pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, sempre aquela panelinha lá, viu gente? Eu tenho aqui, ó um gominho desse daqui, ó de chocolate eu tenho um e um pedacinho do outro, tá gente? Que eu cortei aqui, ó e vou colocar no banho-maria Então aqui pessoal, eu tenho, ó é gelatina sem sabor um sachezinho, tá? E eu tenho aqui, ó cinco colheres de água pra hidratar vão hidratar logo, né? Vou colocar aqui pra hidratar a nossa gelatina É rápido, pessoal não vai no fogo e é rapidinho Então, pessoal, aqui ó, eu tenho dois cremes de leite duas caixinhas aqui eu tenho uma xícara de gota de chocolate, tá? É, e aqui eu tenho uma xícara de leite eu tô usando a marca Moca ele também gente, olha aqui a marca ele também aí vocês podem usar de qualquer marca eu não tô fazendo propaganda não tá, gente? É porque ele não cria açúcar ele é maravilhoso Então, pessoal, isso então aqui olha, eu vou colocar aqui, ó o nosso creme de leite esse creme de leite aqui, ele é bem rarinho, gente Coloca lá pra minha paíra uma banho-maria, né? Então aqui vai o nosso leite condensado Falar a verdade isso aqui, pessoal não é um tonto leite condensado só que a mistura é igualzinho leite condensado é a mesma coisa mas eu comprei porque é mais barato, né, gente? Porque o leite condensado tá cinco reais esse aqui tá três e oitenta e o outro tá mais de cinco então a gente tem que se apelar pro mais barato, né, gente? Então aqui, pessoal eu vou dar uma mexida aqui dissolver bem se tiver bastante docinho eu não vou usar não, viu, gente? Mas se não tiver muito docinho eu vou usar outra caixa de leite condensado mas se eu usar eu sempre vou falar pra vocês, tá? Aqui é muito mas melhor misturar mais rápido deixa eu ver aqui hum, delicioso não precisa, viu, pessoal? só mesmo uma caixinha de leite condensado então, gente agora vamos colocar o nosso leite em pó vou colocar o nosso leite em pó dissolver bem dissolvidinho lembrando, pessoal que aqui o chocolate eu coloquei em gota mas vocês podem usar a barra, tá? e aqui tem a caixinha de creme de leite que eu vou fazer o ganache que a gente colocar por cima e essa aqui essa sobremesa pessoal é maravilhosa, viu, gente? super fácil de fazer não vai ao fogo e é muito bom vocês podem também se vocês quiserem colocar coco pessoal vocês podem adicionar coco, tá, gente? não sei se a câmera tá muito longe né? então, pessoal veja só já dissolvi aqui agora vamos colocar aqui o nosso chocolate branco tá, gente? vou colocar o nosso chocolate branco é chocolate fracionado tá, gente? é pra cobertura esse aqui, tá? agora é só mexer bem dissolver bem agora aqui depois eu dissolvi o leite agora eu vou dissolver o chocolate já tá dissolvido o chocolate agora, pessoal eu vou dissolver aqui a nossa gelatina e já volto com vocês, tá? vou no banho-maria então, pessoal já dissolvi a nossa gelatina vamos colocar a nossa gelatina agora é só mexer bem tudo manual tudo manual, pessoal se vocês querem bater no liquidificador vocês podem tá, gente? não tem problema nenhum não é super fácil não tem segredo viu, gente? vê só já tá pronto a nossa sobremesa super pronta então, pessoal eu tenho aqui essa vasilhinha eu vou colocar nela, tá? vocês podem levar no congelador tá, gente? se for na geladeira vocês deixam de um dia para o outro aproveitar bem o nosso conteúdo aqui, né? pra não perder nada então, pessoal eu vou levar a geladeira eu não vou levar o congelador porque o meu congelador tá super lotado ali não vai caber então, pessoal eu vou levar na geladeira quando eu tiver firme volto com vocês pra gente colocar o nosso ganache então, pessoal olha só ficou duas horinhas na geladeira aqui tá o nosso ganache vamos colocar o nosso ganache aqui, gente eu fui ser mais mal, pessoal aí vocês que eles fazem mais firme tá? porque esse aqui eu não levei na geladeira por isso que tá bem molinho ainda tá? aí quando levar na geladeira ele vai ficar bem firme então, pessoal vamos ver como ficou ah, então, gente eu polvirei aqui chocolate branco ralei aqui por cima mas aqui tá o nosso coiseta bolinho vamos aqui fica essa coreazinha aqui linda, né, gente? ô, meu Deus é, o chocolate ele tá olha só, pessoal colocar assim porque o chocolatezinho ele tá 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 bem fundo aqui, pessoal então, pessoal olha só eu pensei que tava gravando e tava deu problema aqui mas olha só como está firme eu só o ganache que tá molinho como eu pensei que eu tava gravando é mostrando pra vocês mas olha só ficou super firme delicioso se vocês quiserem o ganache mais firme você leva novamente pra geladeira tá, gente? e é isso ficamos por aqui espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos tchau, tchau se inscreva, pessoal no canal, tá? ativa o sininho notificação deixa o comentário de vocês, gente aí deixa o joinha, pessoal pra ajudar o canal tá bom? tchau, tchau 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 tchau